Fala galera, aqui que eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês aqui no canal o Doisinho de Jujutsu Kaze. Estamos trazendo aqui dois sonsão, meu amigo. Um som da nova trupe, ó. E a gente adora. Eu já fico ansioso pra saber qual é que vai ser a da vez, porque meu amigo, é arte. Sabe, é bom. Putz grila. Vai ser do personagem Suguru Gueto, Gosto do Mal, nova trupe de Jujutsu Kaze. E depois vai ser uma música do Ishida, que o Ishida está voltando. Deus queira que ele consiga voltar com tudo, que é a música do Homem, né, meu amigo? A música do Homem, ó. Satoru ojo. Constelação. Mano, constelação. Constelação é diferente, né? Normalmente é o mais forte, o infinito, vazio roxo. Constelação. Gostei do título da música. Então vamos ver. Ó, coincidentemente são os dois amigos, né? Os dois best. Então vamos ver como é que vai ser a visão da nova trupe relacionada ao gueto e a do Ishida, relacionada ao Gojo. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like, que ajuda muito a nos acompanhar lá na roxinha. Like todo dia, segunda salva, a partir das 18. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Vamos começar pela do Suguru Gueto, nova trupe e só bora. Coléu. Quem semeia o mal ao É meu dever Mas quem vem tua moral Não entende que o mundo é feito Por fracos e feiticeiros Resposta para o problema infeliz Coléu. Pela raiz. Mano, já tá na parada muito filosófica. É filha. O que eu acho que é? Pela raiz. Pela raiz. Ótima, não entende que o mundo é feito por falsos valores. Pela raiz. Beleza, é. E se são todos como ela então por que os ajudam e por que plantam a semente dos problemas com que querem acabar me espantam com tamanha burrice será que não podem notar que sem primatas não existe maldição por toda essa gente fraca gueto terá que sujar sua própria mão a nossa a cara que eu gostei dessa parte da agenda E aí 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 Caraca, velho. Foi muito bom e é uma vibe muito sombria, né, do som. É porque o gueto é assim, né? É, e passou, eu acho que muito bem a visão do gueto, porque, tipo assim, é matar o mal pela raiz. É literalmente extinguir a humanidade, porque, enfim, são os sentimentos ruins dos humanos, né, que trazem as maldições. Mano, é errado ele notar. É errado não tá. Cara, eu acho muito complicado, porque, tipo assim, o gojo tem um pensamento e o gueto tem outro pensamento. É por isso que cada um seguiu o seu caminho, né? E eu consigo entender os dois. E, cara, pra mim, nenhum dos dois tá errado, ó. E eu? Mano, será que você tem um lado certo? Assim, né, porque a gente age, no caso, a gente é o primata, né? A gente é de F. Não, mas, tipo assim, ó, macho, parando pra analisar a situação que eles passaram, não é muito difícil não ficar do lado do gueto, não, velho. É, não, não é. A gente não ajuda, tá? A gente, muitas vezes, não ajuda. Não ajuda, tipo assim, true, true, de verdade, não ajuda. Gostei muito, porque a nova trupe conseguiu passar essa visão que, cara, o gueto, eu acho que ele passou mais essa visão, né? Mano, ele não tá 100% errado, não. Porque as outras músicas, dependendo, né, do ponto de vista da visão da pessoa que tá fazendo a letra e tudo mais, é referente às lutas, à amizade, né? Mas aqui passou a essência, porque o gueto virou essa chavinha, né, mano? Mano, é melhor cortar uma perla aí, não é? Porque senão vai continuar a... Acontece sendo, né? Para sempre. Cara, muito foda, nova trupe, ó. Parabéns. Vocês, meu amigo, ó. Arte. Então, bora lá pro mais novo som do Ishida, meu amigo. Estou curioso, porque ele disse que a gente tava voltando com tudo. Vamos conferir. Bora. Nossa! Opa! Nossa! Opa! Caraca, foda! 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 Vamos ver o que é mais forte Primeira e segunda, não foi mais seis, vai ser o número da sorte Você acha vivo que é o primeiro cara que tá tentando buscar a minha morte? Tô mal vermelho na cara, não vi, responde primeiro Me fala a sensação de ter um infinito na sua mente É tão bom cheguinho, em vez de alguém tá cada dano Eu transfiro para o amigo, meu cara é um combate realmente Mas relaxa, tá na mão a vitória Três contra um, isso tá esquisito Parece criança, ô papai, marora gás Inclusive você, eu não consigo Qual foi a última vez que eu fiquei em Koala? Última vez que eu achei que eu seria derrotado Inclinei pros meus alôs Independente dos aliados Só me ouvir esse meu é Pois o caminho da morte é sorrisada Pobra Mas se eu tô aqui, então quer dizer que eu perdi Queria mostrar pro Sukuna na morte Que entendo a solidão de ser o mais forte Mas não fui capaz Ele era forte demais Satoru Gojo, eu não vou te esquecer nunca mais Não sei se cada um aqui é real ou não Mas rezo pra que não seja fruto da minha imaginação Pensa juntar o arco e o veneno Resultado é bom Acho muito bom Caraca, muito bom viu Do wish da você voltou com tudo A música frenética Passando a vibe do Gojo Eu achei um batidão foda Adorei Eu não vou mentir não Fiquei empolgado Cara, mano é muito doido né cara Porque tipo assim Cara, eu não me canso de falar que Mano, é o mesmo personagem Só que a pegada é outra Mano, a pegada é outra É empolgada Eu fiquei empolgado Fiquei Fiquei empolgado A música é empolgada Mano, mais uma música do Satoru Gojo Que cara, com certeza Essa aqui vai pra minha playlist Pra ficar me escutando Não vai de dançar Não vai de dançar Eu achei muito da pegada Cara, parabéns Mano, essa galera Sempre é surpreendente E referente A visão que quer passar do personagem Eu achei muito forte Então galera Deixa eu ir nos comentários Até mais se você ficou com essa Com essa vontade de dançar Deixa aí nos comentários Beleza então galera É isso, já foi por agora E até a próxima